Esse Hot Arrubo tá coleção do Thor, Amor e Torval né, ele foi lançado no ano passado né, só que eu adquirei ele no começo do ano que eu fui no McDonald's e não tinha mais figuras né, não tinha coleção no mês né, tava escotada já a coleção aí, eu não queria pegar a coleção de Pokémon mas tinha, foi bem no mês de janeiro né, então só tinha ele e tinha algumas figuras só então eu consegui pegar. Tá, então foi o estoquezinho, foi, ele é bem legal tá, ele, eu queria ter o Locked dos Guardiões 3, mas eu, isso foi o que eu não consegui, dos dois, duas vezes que eu fui no McDonald's eu, eu não achei tá, então eu não achei mesmo, tava escotada, então é bem difícil, também bem difícil de achar, eu fui lá e tá aqui, é um aqui na minha cidade, óbvio isso, no shopping né, a, o negócio aqui né, foi baseado no, a base dele é o, é o barco, é o barco Vicky né, tem uma linha da China, é o meio de McDonald's, tem uma linha de China, então é o meio de McDonald's, é a base né, a base tá, a base falam que se conectam né, com as outras bases, mas, a minha não, eu tentei, não consegui, esse visual dele, é o visual que ele parece no filme né, óbvio o rabinho dele, é o que ele faz, ele vem com essa arma né, com essa arma aqui, um pouco, um bocado maior que ele, uma arma bem alienígena né, que é o jeito do Locked, ele, atira, ele tem um botãozinho aqui atrás da cabeça e, eu vou lançar a arma, e ele não mexe ainda mais aqui ó, parece que ele não mexe muito bem, mas é, mas a figura é bem bonita, tá, deixa ela junto na coleção do Zingalões mesmo, tá, tá deixando ela junto com, a coleção do Zingalões né, porque, o tamanho né, o tamanho, batia né, o Rocket é pequenininho, o Zingalões é 2,6 polegadas, cada 7 polegadas, só que aí, ah, chegou o Guth, aí deixei de lado do Guth, o Guth não tá aqui disponível comigo, tá em outro lugar da casa, mas essa pintura dele, a arma dele é bem bonita né, é, e eu já vi na sala né, ele teve esse ano, teve também, e ó, ó, aí eu vi na sala, dei muitas coleções né, figura de ações, mavonagem, disso foi como,